Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Relatos Sobrenaturais. Eu sou o Fábio e antes de começarmos não esqueça daquele super like. De se inscrever-se é a primeira vez aqui com a gente também de comentar. Pois sua opinião é muito importante e não esquece de seguir nossa página no Facebook. Então chega de enrolação e vamos ao vídeo. Este conto recebeu muitos nomes em Portugal, como João e Ana ou A Casinha de Chocolate. A história dos irmãos que entram numa casa desconhecida e se veem encurralados por uma bruxa matem um fundamento real por detrás. O conto dos irmãos Grimm é a história de uma cozinheira que foi acusada de bruxaria por um pasteleiro que tinha inveja das receitas dela. A cozinheira foi posta dentro do próprio forno e queimada viva. A história começou a ser contada às crianças para que eles ganhassem medo de entrar nas casas dos desconhecidos.